Por esse mundo fora, 5 mil adeptos de Portugal, prontinhos para apoiar a nossa seleção e vamos ter a bola de saída, ao que parece, para a equipa da Hungria. E agora vamos aqui... Um rejeiro com um passo de espera, aguarda que o Naitzak ir precisamente pela hora certa. Tenta arrancar a Diogo Jota, ainda a lutar pela bola, mas chega primeiro o pote quebra para a seleção da Hungria. Atenção. Vai Diogo Jota ainda, ali na grandia, Diogo Jota, o rebate e a defesa de Golotti. Aparece a primeira situação de golo, aos 5 minutos é Diogo Jota. O Renato Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai e aqui a falta. E faz com que os companheiros de trás também inicia essa pressão. Fernandes a bater a bola muito bombeada para Pepe, mas penso que haverá aqui um fora de jogo, será? Tenta o Diogo Jota, está a Jota, Bruno Fernandes. E não consegue o Rafael Aperdeiro a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Bruno Fernandes para marcar o pontapé livre, Diogo Jota a seu salzinho. Bem batida esta bola por Bruno. Está Nelson Semedo a manoeuvrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado pelo jogador A tentar aqui o Diogo Jota ainda tem uma segunda oportunidade, mas poderia na expectativa. A bola agora na frente a tentar. Aqui o Diogo Jota ainda, Cristiano Ronaldo. Está Cristiano, tenta passar, Cristiano não consegue. E de facto, isto assim não pode ser. Viram completamente o boneco. A Pepe ali para já colocar um ponto final e temos um salto assinalado. A solução pode ser daquela área. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. E o relaxe novamente, mas ali um fora de jogo tirado ao capitão de Portugal. Vem ali o Danilo e falta. Falta cometida sobre o capitão húngaro, Adam Zalai. Aí está o William Carvalho. Vai tentar o cruzamento e a bola a sair da grande área. A passar para Bruno Fernandes. Atenção ao Portugal. Bruno Fernandes. A ativa de Diogo Jota mais uma vez a escapar o Diogo. E ganha o pontapé de canto. Não ganha nada. É pontapé de baliza para a seleção húngara. É Bruno Fernandes a bater. Quem entra de cabeça é precisamente o cruzamento. Não consegue. Nelson de Semedo o cruzamento de primeira. Atira Cristiano. Aí está Cristiano. Ainda Cristiano Ronaldo. Tenta Cristiano. Criar perigo. Acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo. Esta linha de passo. Em que não podemos estar sempre... Atenção ao Portugal. Atenção ao Portugal. Bernardo Silva. Já na grande área. Bernardo. A cair na grande área. Manda seguir. Conece aqui. Ainda Bernardo Silva. Cruzamento de Bernardo. E Bruno Fernandes no cruzamento. Vai lá. A pisar a área com bola neste sentido. No sentido em que... No sentido em que está... Aproveitar de um momento para o outro. Lá está o Nelson de Semedo. Cruzamento de Nelson de Semedo e mais um Silva. Mais um pesamento de Bernardo. E Cristiano foi lá acima. Como lhe é peculiar. Parece que... E ponto de pé de baliza para Portugal. Uma série de ressaltos. Pelo apoio. Ainda Diogo Xota. Atenção ao Diogo. Tenta furar, mas ali começou. Está a bola para a grande área. E mais uma desbarcação. Diogo Xota deixa escapar a bola ao Diogo. Consegue aqui ficar com a bola. E agora sim. Agora é carregado pelo Bernardo Silva. Está o Bernardo para o Nelson. No cruzamento. E aí novamente o Lattes. Novamente o guarda-redes da Hungria. Não ganha confiança nas saídas. Novamente Portugal. Bruno Fernandes. A recepção é boa, mas... Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Só o Bernardo. Aí está ainda. Um para o Bernardo. Vai tentar o cruzamento. Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre. Este é Portugal. Bernardo Silva. Cruzamento. Bola bombeada. Lá tem marcado. Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Na cara do gol. Cristiano Ronaldo. O que é isto? Rafael. Mais um cruzamento. Ixi. Alimão. Tem jogado da par e... Aqui mais um lance. Mais um lance. Mais um lance. A procura de profundidade. Para Bruno Fernandes. Aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá nasceu. Pem, pem. A voar o goloche. É mais uma. Adam Zalai. Remato de Adam Zalai. Bola à figura de Rui Patricio. Ui. Bernardo Silva. Cruzamento de Jota. Bola difícil. Vai lá Cristiano. Ali. Ainda a tentar furar o homem da Hungria. Atenção. Remato. Cá está Adam Zalai. Ali a cair o dano. Jogado. Nelson Semedo. O passo foi do Bruno Fernandes. Nelson Semedo. A bola. Nelson Semedo. O passo de Nelson Semedo. É difícil. Até a linha. Nelson para o cruzamento. Mais um cruzamento que não sai ali. Agora o cruzamento do Ruban Dias. E a Batera Cristiano Furar. Aí está Portugal. Ali na grande área já com Jota. Fica com a bola. Esperando pelo apoio. O William Carvalho. O passo ali para dentro. O Bruno Fernandes. Ainda o William. Mais uma bola para a grande área. Esta já passou. E vai. Bernardo Silva. Cruzamento. Mais um. Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno vai para o remato. Bruno Fernandes. E a bola passa a centímetros do poste. Nem sei se o gulato cheio. Estes momentos que Portugal tem que aproveitar. Bola dirigida a Cristina. Atenção à Hungria. Cruzamento largo. 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 E... E é difícil entrar. Mais uma bola. Rouban Dias. E tem na profundidade para o Bruno Fernandes. Ainda o Bruno Fernandes na grande área. E depois de ter partido aí poderem arrematar. No jogo. Saiu o Bernardo. E mais uma bola na frente. Ui. Atenção à Rafa. Ainda Rafa. A bola não chega. Ali o golo. O golo. É o golo da Portugal. Rafael Guerreiro. Apareceu onde ninguém esperava que aparecesse. E a bola foi de fininho, de fininho, de fininho. Aí está. Um zero para Portugal. José Fonte. Atenção a Portugal. Pode ser um dois a zero. Ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca penalti. Penalti contra a Hungria. Cartão amarelo para o Orban. Cristiano a partir para a bola. Tira golo. Culo de Cristiano. E... A decidir. É a machadada final na partida. Portugal avança para dois a zero. E calma. Cristiano. Atenção. A Portugal. Cristiano. Para o três a zero. Está lá dentro mais uma vez. E é o capitão a avisar em Budapeste. Hungria a zero. Portugal a três. Parecia um joguinho de três.